Quero ver você numa piscina de óleo fervendo Gritando que já está quase movendo Desculpe meu bem, mas eu não sei nadar Quando penso em você Verso os olhos de saudade Falta descobrir a qual desci dois lados convém Sua tremenda energia para tanto de tempo Me odeia descaradamente ou disfarçadamente Me tem amor Não nada irá nesse mundo apagar o desenho que temos aqui E faça o final com quem me envia Como um exager E faça o final com quem me envia o desenho que me envia o desenho que eu quero E faça o final com quem me envia o desenho que me envia o desenho que eu quero É tudo estranho, é tudo caro Tudo é tamanho, a vida é dela É tudo estranho, é tudo caro É tudo estranho, é tudo caro Tudo é tamanho, a vida é dela Obrigada, gente, boa noite Obrigada, gente